Vem pra misturar juízo e carnaval Vem pra me tirar do escuro e a sensação De inferno e por aqui Vem pra se arrumar na minha compulsão E vem querendo ser feliz Vem pra misturar juízo e carnaval Vem pra rir a solidão Vem pra separar o lado bom do mal É acalmar meu coração Vem pra me tirar do escuro e a sensação De que inferno e por aqui Vem pra se arrumar na minha compulsão E vem querendo ser feliz Vem pra se arrumar na minha compulsão Vem pra me tirar do escuro e a sensação De que inferno e por aqui Vem pra se arrumar na minha compulsão E vem querendo ser feliz Vem pra se arrumar na minha compulsão Vem pra se arrumar na minha compulsão Vem pra se arrumar na minha compulsão